Ele, toda vez que bebe em doida, me ameaçou três vezes, minha família também, meu filho que nasceu em 15 dias. Então você já é pai? Sim, senhor. Seu filho nasceu em 15 dias? Sim, senhor. Me ameaçou, foi a terceira vez, veio para dar em mim também, fez, no caso, fez isso na minha escorte. O que foi que ele fez na sua escorte? Arranhou. Arranhou com o que? Com um parafuso. Um parafuso? Sim. Aí, depois desse arranhão com o parafuso, o que aconteceu? Eu fui fiz com ele lá. E o padrasto ajudou? Não. Como é que vocês fizeram então? Nada a ver, meu padrasto. Essa situação se deu aonde? Na casa lá dele, no meio da vítima? Lá, próximo lá, o bairro que a gente mora. Você pode relatar para a gente como é que aconteceu? Você chegou, se aproximou, começou a avançar, foi de guerra? Ele veio para cima de mim e eu fiz o que eu fiz. O padrasto tinha saído na hora. Então, você que deu as sacadas? Sim, senhor. Lembra quantas sacadas deu? Quantas? Duas. Duas? Sim, senhor. Já foi apreendido alguma vez? Não, senhor. Porque eu disse que ia matar meu filho e minha mãe. Minha mãe deve ser sem ele. Então, quer dizer que o rapaz tinha ameaçado você? Sim, senhor. Seu filho, sua mãe? Sim, senhor. E aí você decidiu saquear ele depois que ele feriu você com o parafuso? Sim, senhor. Não seria melhor procurar a polícia? Você não pensou nisso na hora? O dia do meu filho estava em risco. Não pensei de nada. Então, tudo começou, as sacadas, começou depois que ele feriu você com o parafuso? Sim, senhor. Sua idade é? 16 anos. 16 anos. Você achou importante conversar com a gente? Sim. Para não sair, né? É. Obrigado, viu? Obrigado. Quando sair da cadeia, arrependeu disso tudo? Muito. Se você soubesse quem tinha chamado a polícia antes. Eu estava em batalha com o meu filho, bora. Olha, a informação chegou para a gente que seu padrasto vai ser solto. Teve audiência de custódia. Ele não merece, não teve nada a ver, não. Não, não. Então, você acha que a audiência de custódia ajudou a soltura dele? Acho que sempre não tem nada a ver, né? Ok, então. Para a família da vítima, você tinha alguma coisa para falar? Não, não se enrola. Você acha que ele procurou? É.